Como descemos lá? Eu tenho um plano. Sério? Não fique tão surpreso. Sem ofensas, cara. Mas acho que nem o Thor com o Mjolnir na mão passaria por todo esse gelo. Então Thor é um imbecil. Isso vai ser interessante. Garoto! Pronto. Cuidado, pai! Quem vai chegando? Conseguimos! Bom, você conseguiu. Ah, oi! Vocês de novo. Podem subir. Nossa, mas que... Intensa essa luta. Aqui, pega. Mas que desperdício de uma bela maçã. Como não te viram? Não tenho onde se esconder. Ah, isso. É um pequeno truque do meu povo. Um jeito especial de não ser visto. Você fica invisível? Na verdade, eu entro no reino entre os reinos. E a mente não consegue entender. Então, ela não enxerga nada. É assim que a gente evita usar as armas que fabricamos. Mas, ah... Acho que não funciona em dragões. Mas, ah... Ah, ah... Ah, ah... Seu irmão queria saber se você andou se alimentando. Posso falar pra ele que sim. O Brock perguntou de mim? Ele estava com bafo de hidromel. Você deixou ele mexer de novo. Então vamos lá Por isso que o Brock estava no templo depois que a água abaixou Ele estava entre reinos Tá bom Preciso de silêncio absoluto pra isso Não é?